Reina, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, deste lugar, visita cada irmão, ó Deus, Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. Diz para toda tristeza, incertezas e amor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Reina, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, deste lugar, reina, Senhor, deste lugar, visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior. E razões pra Te louvar, desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reina, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, o Teu povo sentirá.